Olá, confira agora os destaques da atuação institucional da Confederação Nacional de Municípios. Pré-candidatos à Presidência da República recebem convite para participarem da Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios. Como em edições anteriores, os presidenciáveis têm espaço na marcha para apresentar as propostas e responder questionamentos elaborados pelos gestores locais. A próxima edição será nos dias 25 a 28 de abril. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial do evento. Seminários técnicos CNM já estão com as datas definidas. Veja a programação. Dia 15 tem debate sobre a Lei Aldir Blanc e outras do setor cultural. Dia 17 o assunto será a Lei Geral de Proteção de Dados. O 5G nos municípios dia 22 e encerrando o mês, Meio Ambiente será o destaque. As inscrições estão disponíveis em seminariostécnicos.cnm.org.br. Mais informações relevantes para o seu município você encontra em nosso portal. Siga também as nossas redes sociais. Até a próxima!